O que é o Vinicius Neios? 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 O que é o Vinicius Neios? O Vinicius Neios? O que é o Vinicius Neios? Todos os vídeos se faz disponibilizar E nós vamos ver Você pretende mudar o conteúdo do canal no futuro? No futuro eu respondo 尊em na puta Se eu pudesse eu te Não sei Essa pergunta aqui não tem cara de如此 que fiz Essa pergunta aqui está muito family friend Deve ser aquela porra daqueles boot deles Uma frase pra hoje Um dia de cada vez Uma frase aí dos alcoólicos Uma frase que eu simplesmente adoro um dia de cada vez Hoje o dia foi uma bosta É muito babaquice né Ficar tipo dando uma sad boy Falando que o dia foi uma merda Que a sua vida é uma merda e tal né Qual matéria tu gosta mais? Não vale filosofia espertinho Mas como é que você sabe que eu gosto de filosofia porra? Você não investigando minha vida caralho? Assim tirando filosofia que infelizmente é difícil achar uma outra matéria Sociologia A galera nossa Ele é muito comunista Qual jogo você mais jogou? Eu não sei cara Eu não sei Como é que eu vou saber? Qual foi o primeiro filme que você assistiu? O primeiro jogo que você jogou Eu vou lá lembrar cara Você gosta do Articus? Youtube Adoro o Articus Salvei pro Articus Adoro esse cara Acho fantástico Muito gente boa aqui menino Ei rapaz O testão aqui Nesses dias atrás Eu tava andando na rua com meus amigos E tinha um cara que tava com casaco Que que esse cara tá vestindo? Até os pés e tava muito lento Eu cheguei e gritei Porra mano Acelera esse passo Ele virou pra mim E ele só tinha uma perna Nós saímos correndo Eu mereci ir pro céu Se você continuar sendo um bom menino Você vai Galera pelo amor de Deus No próximo vídeo Manda umas paradas mais sérias Manda uns casos dos vídeos de vocês Pra gente pôr né Tá conversando e tal Trocando umas ideias Trocando né Tal experiência e tal Porque eu sempre comecei Fazer essa merda Desse quadra aqui Entendeu? Despodendo dúvidas né Tentar aprendendo alguma coisa e tal Algum conto aí que vocês tem Tá na boa Manda umas paradas um pouquinho mais sérias Certas coisas que vocês queriam contar pra alguém Mas vocês não né 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 Não sei Não sei Vocês querem desabafar por aí Podem usar aí o Ask Manda o que vocês quiserem E esse foi o vídeo de hoje Obrigado aí por quem viu Se você achou esse vídeo uma boa Pode deixar o dislike aí Pode comentar que foi uma merda Que eu Infelizmente dá pra agradar todo mundo E é isso aí meu povo Até a próxima Até a próxima